Sobre a beira de uma estrada encontrei com um velhinho Que ao me ver churrasqueando me pediu um pedacinho E disse moço sou um homem velho, mas homem velho de brilho Vivo no mundo passando trabalho sem ter auxílio Tudo que eu tinha gastei para dar estudo a meu filho Mas pena que este filho depois de moço formado Casou-se com uma moça filha de um rico afamado E hoje por judiação me correm do seu portão Esquecendo o seu passado Minha mulher por ingratidão já está embaixo do chão Não vive mais ao meu lado Quando os piados me correrem no portão E o meu filho nem sequer na porta sai Agrada o sogro que é pai da mulher dele Por causa dela esqueceu que eu sou seu pai E nem sequer reconhece o sacrifício Que eu fiz na vida para lhe dar tanto estudo Não guardei nada pra manter minha velhice Porque com ele o que eu tinha gastei tudo Não guardei nada pra manter minha velhice Porque com ele o que eu tinha gastei tudo Hoje velhinho enfraquecido deste jeito Com minhas forças chegando quase no fim Maldito estudo que lhe dei foi sem proveito Ser pai de filho e não ter ninguém por mim Quando eu tombar no meu verdadeiro sono Quero um letreiro numa cruz de pau do mato Descansa um pai que morreu no abandono Por dar estudo para um filho teu ingrato Descansa um pai que morreu no abandono Por dar estudo para um filho teu ingrato E até o fôle em seu pai que morreu no abandono